Oi, empassada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons Quer dizer, bom, bom vocês não tá, né? Porque vocês estão aqui no vídeo de conselho pra vocês saber o que vocês fazem da vida dos seis Honraça pra ter conselho é nesse canal E eu adoro, eu adoro dar pitaco na vida dos seis Adoro saber como vocês estão Os problemas que vocês estão passando, suas penúrias Suas reclamação E eu preciso vir, né, fubá? Porque se não for eu, vocês definham Então eu preciso cuidar da sua vida Tô que nem aquela música lá Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Até a música é assim, fubá? Tô precisando saber da sua vida Então conte seu problema pra mim Que eu vou tentar ajudar Ou arranca o cedo do poço ou pulo lá e dói pro buraco Mas o importante é que estamos juntos, fubá Não desanime de mim Aliás, quem tá assistindo o vídeo aqui do canal Se inscreva, não seja coração peludo O que que custa se inscrever? Tô dando tanto conselho, tô tentando consertar a sua vida Não caminha, seja o mar de rosa, mas, né? O problema é dar uma sugestão, a gente serve, né, fubá? Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desses vídeos aqui do canal Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Vem na minha que vocês brilham Fubá, me chamo Jaqueline Me dê um conselho Meu marido é passarinheiro Não aguento mais Fubá, só fica saindo atrás desses passarinhos Se não está no zap com os colegas O que fazer? Te amo, fubazinho Bom, enquanto seu marido estiver atrás dos passarinhos que tá na gaiola Tá tudo bem O Duras, ele começar a procurar passarinho Mentira, gente Olha, eu não entendi bem aqui qual que é o seu problema, fubá É porque você tem dó dos passarinhos que ele tá colocando na gaiola É porque seu marido se preocupa mais com passarinho do que você e daí não te dá atenção Eu preciso saber do detalhe, como que eu vou aconselhar Né, escreva com mais detalhe aqui, fubá E se o problema for atenção, dê uma de passarinha Grita que nem um araponga no ouvido dele Você vai ver se ele não te nota Oi, fubá Tenho 13 anos Sou vegetariana Eu sofro muito preconceito com isso Me dá um conselho, fubá do céu Olha, outra aqui sem detalhe Eu preciso saber que tipo de preconceito você tá sofrendo pra poder te aconselhar Vocês precisam lembrar disso, gente Certos problemas, eu preciso saber do detalhe Pra gente saber que rumo que vai ter que tomar a coisa Mas, por exemplo, você sofre preconceito na sua casa Com a sua mãe, com o seu pai, com os seus avós Você sofre preconceito com alguém que sustenta a casa Você pode tá mostrando peixe que comer um pé de alface é muito mais barato que comer um bife, por exemplo Agora, se você sofre preconceito com seus amigos Que eles não aceitam você ser vegetariana Você põe a mão na cintura assim, ó Como se fosse um bullying Olha bem pra cara deles e fala assim Eu tô comendo na sua casa E beço, beço Quero um conselho, fubá O que fazer quando a gente quer ir embora Se mudar de perto da sogra E ela fica fazendo oração contrária Para isso não acontecer Ela não quer que o filho saia de perto Eu não aguento mais, fubá Beijo, te adoro, fubazinho Pois se ela reza um terço Você reza um rosário, querida E que vença que rezar mais Ó, e se você não é feliz perto da sua sogra Você tem que contar isso pro seu marido Você fala assim Ai, bem, eu gosto muito do seu, mãe A sua mãe é uma tristeza E eu não me sinto bem perto dela Tem hora que eu tenho vontade de voar na cara dela Nossa A sorte que eu fico calma Fala assim pra ele Fala pra ele que você quer ir embora por causa disso E ele vai escolher se ele quer ir com o C ou não Caso ele escolha ficar Você tem que decidir o que é melhor pra sua vida O que é pior, sei lá, se assim a gente pode dizer É ficar longe dele, mas também longe da sua sogra Ou você prefere passar o desaforo de ficar com a sua sogra Só pra ficar perto dele Vocês tem que ver Tem que entrar num acordo aí, fubá Se bem que o certo é que o C é decidir a sua felicidade Não coloque na mão dos outros Você olha pra ele e fala assim Oi, amanheceu, peguei minha viola Botei na sacola e fui viajar Se ele quiser ir pra ajudar o C Oi, fubá Me chamo Silmara Sou solteira E tenho dois filhos Adolescentes São muito bons comigo E querem que eu conheça Alguém legal pra sair Só que eu estou desatualizada Me dá um conselho de como voltar A me relacionar Vai, não seja coração peludo Te amo, fubá Assisto todos os seus vídeos E te persigo no Insta Beijos, fubazinho Ai, começa Deixando seus telefones nos orelhões públicos O que? Não, mentira Gente, nem orelhão a turma usa mais, né? Que antigo, meu Deus Ó, eu se fosse o C Instalava um Tinder no seu celular Sabe esses aplicativos Que a pessoa vai passando Como se fosse um catálogo da Avon E você vai escolher na pessoa Só que daí Por outro lado Você vai sendo escolhida também E quando duas pessoas se escolhem E elas conversam Eu, por exemplo Não tenho nenhum prazer mais disso Uma vez eu instalei o Tinder E isso faz dois anos já Imagina agora Instalei o Tinder Então eu vou falar assim Oi, fubá Adoro os outros vídeos Imagina se a gente manda uma foto ali, né? Ah, não vou nem entrar em detalhes, querida Que isso aqui é um canal de família É sim, fubá É um canal louco de família Mas assim Se você é do tempo antigo Que nem eu Você pode raspar as partes E ir pro forró dançar Conhecer gente Vai indo toda semana no forró Que quando você ver, minha querida Você tá com mais rolo que depósito de loja de fio Vai por mim Meu sábio guru fubá Ouvi seu conselho Deixei o boy que enrolava há três anos Hoje estou com um outro namorado Maravilhoso Que me faz muito bem Mas o que eu faço com essa cabeça fraca Que insiste em me trazer o ex a lembrança Me ajude, fubá, novamente Que chique Eu consegui ajudar alguém aqui Ai, fiquei louco de feliz agora Ó, e pense bem Você já disse que arrumou um outro namorado maravilhoso Mas, por outro lado Pensa no outro ex que só te enrolava Nesse caso, você tem que decidir o que te faz feliz, né, querida? Que tem gente que gosta de fruta do pé Mas tem gente que gosta de fruta do chão Eu não vou te... Ai, bateu o cotovelo aqui Ai, o que dá falar dos outros? Eu não vou te julgar, fubá Mas você tem que escolher o que você te faz feliz É o rumo que você vai ter que tomar Ai, meu cotovelo Oi, fubazinho do meu coração Primeiramente, gostaria de te desejar um excelente 2023 Com muitas bênçãos de Deus Segundamente, me dê um conselho sobre um pai ausente a vida toda Nunca deu assistência para minha filha E agora quer ser o dono da razão Julga a minha filha por ela se declarar trans Observação, sou evangélica E sei que o amor de Deus cobre multidão de pecado E que Jesus deu sua vida para salvar todos nós pecadores Sem acepção de pessoas Obrigada pela atenção, meu lindo Olha, primeiro que eu acredito que o fato da sua filha ser trans Não seja pecado Deus fez ela exatamente do jeitinho que ela é Então, só cabe a você nesse momento agora Amar sua filha do jeito que ela é Mãe é mãe, né? Sobre o pai, eu acho difícil se meter numa coisa tão íntima De uma família Mas se caso a sua filha já esteja grandinha Não sei qual a idade dela que você não colocou aqui Pergunta para ela como ela se sente em relação ao espetáculo do pai Se ela não gostar, você apoia ela Ajude ela Porque o mais importante é o amor que você vai dar para ela agora nesse momento Eu digo para você por experiência própria As críticas da rua já são muito difíceis E você taca a faca e o queijo na mão para fazer a diferença dentro da sua casa Fubá, o que fazer quando tu posta e fala que é só para conselhos E aí o pessoal vem e faz as mesmas perguntas que tu já respondeu em outros vídeos E falando outras coisas que podem ser faladas no vídeo normal Eu fico agoniado, fubá do céu E tu como fica? Na hora de ler as respostas eu pulo Eu pulo, gente Então aí eu fico muito feliz com o carinho de tudo vocês De verdade mesmo Mas das postagens que eu peço para escrever os conselhos Eu só leio os conselhos Quando eu vou lendo eu vejo que é outro assunto Que é um agradecimento Que é qualquer outra coisa eu já pulo Porque senão o vídeo não rende, né gente? Eu preciso fazer um vídeo de conselho para vocês Não dá para ficar lendo Quando eu falar para vocês escrever conselhos Só escreva conselho Os outros tipos de comentários vocês põem nos outros vídeos Porque é para ajudar a organizar o cargueiro, né? Oi, fubá Feliz ano novo para você Fubá, faz dois anos que amo um cara que não quer nada comigo Mas entra ano e sai ano Eu continuo gostando dele Não consigo me libertar Me ajuda com algum conselho, por favor? Eu te aconselho a sair por aí e conhecer gente Vai ficar nessa até quando? Na caixa de bombom da vida não existe só sonho de valsa não, querida Vai experimentar outro sabor Oi, fubá, me dê um conselho O que fazer quando a pessoa te humilha? Exemplo, eu não falo e fico remoendo Olha, depende muito da situação que foi essa humilhação Nesse caso também eu preciso de mais detalhes para poder te aconselhar Mas eu também sou do tipo de pessoa que não fala, sabe? Que fica remoendo, remoendo, remoendo Diz que não presta, né? Mas eu fico desse jeito às vezes E eu já passei por isso, fubá Antigamente eu tinha um amigo que 3x2 ele humilhava nós Quem é das antigas aqui do canal chega a conhecer esse amigo meu Daí o que eu fiz? Já que eu não era de falar Um dia eu criei vergonha na minha cara e parei de andar com ele Se ele gosta de humilhar as pessoas Cabia a mim não ficar ali lembendo ele todo dia Parei de andar com ele e nunca mais me senti humilhado, fubá Agora no seu caso eu preciso saber exatamente o que está acontecendo Se for pessoa que você sente humilhada também se afaste Mas eu preciso do detalhe para aconselhar melhor Fubá, tudo bem? Amo assistir aos seus vídeos Pois dou muita risada e gosto muito de você No entanto, queria lhe dar um conselho Você demonstra acreditar em Deus Então por que mesmo de brincadeira você dá conselhos que Deus condena? Como por exemplo, incentiva a separação das pessoas que são casadas Apoia o relacionamento íntimo entre pessoas do mesmo sexo Deus é tão claro com aquilo que ele aprova E aquilo que condena e abomina O mundo pode estar mudado, mas Deus não muda nunca Acredito que vale refletir sobre isso Afinal, só estamos aqui nesse mundo passageiro Para um dia merecermos a graça da vida eterna Sucesso para você, que Deus te abençoe Olha, eu acho, assim, que por esse comentário Você não está tendo empatia com as pessoas Você precisa se colocar no lugar delas para entender certas coisas Tente ver assim pelo meu ponto de vista Eu não incentivo ninguém a separar Eu incentivo que as pessoas sejam felizes E se elas estão casadas com alguém que não faz elas felizes Elas vão ficar ali pra quê? Até quando? Vão ficar sofrendo por qual motivo? Deus fez todo mundo para ser feliz Mas se o casamento foi um erro As pessoas têm que consertar isso Sobre as pessoas do mesmo sexo que se relaciona Eu acho que você precisa ter mais empatia ainda E se colocar exatamente no lugar Eu vejo aqui pelo comentário que você é uma mulher Então se põe nessa situação Imagine você ter que viver com uma mulher Ter que se deitar com outra mulher E fazer coisas com essa mulher que você não gosta Só por medo de uma religião Você ia ser feliz? Pois é exatamente assim que se sentem as pessoas que vivem no armário Que tem que fingir que são outras pessoas por medo de julgamento Eu acredito que se fosse pecado Deus nem permitia que a gente nascesse assim E caso seja pecado Eu pessoalmente prefiro esperar até o dia da minha morte E ver pessoalmente com Deus o que está acontecendo O que ele acha O que ele vai fazer Enquanto eu estiver aqui querido Eu tenho que ser feliz Eu não fazendo maldade para as pessoas é o que importa Fubá do céu Meu irmão está se relacionando com a mulher casada Dei conselho a ele Mas nada resolve O que fazer Fubá? Até já pensei de passar um troque por telefone para dar um susto nele Talvez seu irmão seja um pirigueto Não tem as piriguete? Talvez seu irmão é um homem piriguete Olha Eu entendo que você não concorde com isso Magê não pode ficar dando pitaco na vida dos outros Eu posso que eu estou aqui dando conselho para vocês Mas vocês não Eu sei que você faz isso porque você se preocupa Mas se você já aconselhou e não adiantou Deixa ele Porque daqui a pouco quem vai sair com uma errada da história é você Oi Fubá Você é um ser muito iluminado Amo seus vídeos Fubazinho sofro muito com baixa autoestima Tem dias que eu não quero sair e nem ver ninguém Sempre me comparo com umas meninas mais novas Com mais peito e bunda do que eu Eu sou muito ciumenta por causa disso também Por favor Fubá Me dá um conselho Beijos tudo de bom Olha se fosse para eu ficar Me comparando com quem tem mais peito e mais bunda do que eu Eu já estava desanimado faz tempo De verdade mesmo Ainda mais agora que eu emagreci Fubá Eu estou com a bundinha tão pequena Que olha que cabe sentado na palma da mão da pessoa Você tem que procurar as suas qualidades Todo mundo tem qualidade Basta você dar atenção Prestar atenção né Não sei mesmo Você pode não ter peito Pode não ter bunda Mas você pode ser uma pessoa mais simpática que as outras Porque peito e bunda com o tempo cai Se bem que as pessoas simpáticas Se não cuidar dos dentes com o tempo cai também Mas você pode dar risada com a gengiva querida Só o gombo da goiaba aparecendo aqui Oi O conselho é o seguinte Preste atenção nas suas qualidades E dê mais atenção para elas Oi Fubá Tudo bem? Queria um conselho seu Sobre se comparar com outras pessoas Isso me faz ficar mal Ficar me comparando Mas não sei como parar Me ajude Fubá Ah é o problema aí Você está se comparando com pessoa melhor que você Você tem que ser inteligente Quer comparar corpo? Compara com uma pessoa que tem o corpo pior que o seu Você vai se sentir uma Gisele Bici Compare com alguém que não tem dentes Você vai se sentir com o seu sorriso É a mesma coisa do sorriso do Silvio Santos Comercial da Colgate Compare com pessoas que tem o cabelo feio Cabelo seco Cabelo estourado na química Você vai se sentir no comercial de shampoo Mentira O mesmo conselho que eu dou para você É o que eu dei para a pessoa anterior Busque suas qualidades e vai à luta Ninguém é igual Mas é impossível que você seja pior que todo mundo Fubá Tem dias que me sinto um lixo Não tenho amigos E parece que ninguém faz questão nenhuma de mim As pessoas que mais amo são as que mais me renegam O que eu faço Fubá? Se amar mais né querida? Se as pessoas não querem saber do ser Não faz questão da sua presença Está tudo bem Você tem que pôr na sua cabeça Que a sua felicidade não pode depender dos outros Veja que tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo inteirinho Você fica aí preso a meia dúzia de gato pingado Que não dá atenção para você Você tem o seu valor Você tem o seu brilho Mas antes de qualquer pessoa eu sei que tem que reconhecer isso Fubá Fui levar uma lasanha para o boy E ele adorou Mas ficou assustado com a surpresa O que será que errei? Errou de não ter nada sobremesa para ele né querida? Não é baixa mulher É mentira gente Olha agora eu fico pensando Imagina com o preço que está as coisas Para você fazer uma lasanha hoje bem feita A assadeira vai beirar quase 100 reais Se não passar Ele ainda se assustou? Ah da próxima vez leva roxijão e ovo Quem sabe não dê certo? Ai acabou Ah gente do céu Tava gostoso aqui aconselhado Tava Bom esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham se considerado Aconselhados e arrasados Eu volto aqui semana que vem Ou daqui 15 dias Sei lá para fazer mais conselhos para vocês E lembre fubá do céu Eu adoro se meter na vida dos seis Para ajudar a ajustar as coisas né Bem na minha que vocês brilham Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo Dê uma puçada como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos Você pode assistir um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá do céu Nem que você não tenha dentro Mostra para mim a gengiva, a guela O goma da goiaba Tchau até o próximo vídeo Tchau